a nossa casa construída na rua para a festividade de sanjoma aqui na cidade de castigo de neve olha a neve olha o céu como é que tá cheio de neve aqui na frente da nossa casa nas ruas mostrando para vocês como é que tá o movimento na nossa cidade caso você não conhece o canal ainda vasculha fiquem à vontade o canal é de vocês senta noite pessoal senta noite muito horror aqui na cidade de castigo de neve casa de farinha olha só aqui já dentro da nossa casa meu amor o Vamos divulgar. Veja o tempo ao nosso lado E o som não tão profundo Que nem só olha eu estou Lembrando-te as duas Lembrando desse amor Por você faria tudo outra vez É pra se apaixonar É pra se apaixonar É pra se apaixonar Sua emoção Só por estar com você Queria ser O motivo de sua alegria Te fazer A como eu queria ser Queria ser Tem mais uma e vai Vem a macarra, louco E pensa no que faz E quando eu fiz Eu tô Franci Mara Contrae Tô sentindo Você é tão bastante Se arrumando de mais pra sair Franci Mara Pra amar todo dia Eu vi a sua companhia Eu vou dar metade Só pra mim Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Quando se mora Com meu senhor Isso é uma banda E o cachorro E o cachorro Marcela 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 Toda noite é assim O copo de cerveja Mas se a cabeça Tá judei a dor de mim